Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma arrume-se comigo com direito a make, cabelo, look. Então, chega de falar e vamos conferir. Amores, para começar a maquiagem, eu sempre gosto de aplicar um primer para deixar a pele bem aveludada e, claro, fazer com que a maquiagem dure ainda mais. Após, eu gosto sempre de aplicar uma base que eu estou utilizando, é a base HD de cobertura alta da Vult. Ela é bem sequinha, tem uma duração boa, então eu gosto de utilizar para cobrir bem as imperfeições do rosto, tirar as manchinhas. Gosto muito do resultado dessa base. Aplico uniformemente no rosto e após, claro que não pode faltar a nossa esponjinha para tirar as marcações do pincel e deixar a base com acabamento ainda melhor. Após, venho aplicando um corretivo. Esse é o da Natura Aquarela, que eu amo, meu queridinho do momento da vida. Aplico sempre um triângulo ao contrário. Gosto de aplicar uma linha no nariz, acima dos lábios e no queixo, para deixar um efeito bem iluminado no rosto. E finalizando, venho com batidinhas para sentar o corretivo no rosto. Após, eu gosto sempre de aplicar um pó facial, principalmente para selar o corretivo e aplicar na zona T para tirar aquelas regiões que a gente tem mais oleosidade no rosto. E claro que para fazer a nossa sombra não pode faltar aquele marrom da vida, que a gente sempre marca o côncavo, que não dá nem para reparar que o meu já está assim mostrando o metal da sombra, de tanto que eu já usei. Então, eu gosto de aplicar naquele ossinho que a gente tem no olho, marco o côncavo, vou esfumando, 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 faço o movimento de vai e vem e faço o mesmo processo no outro olho. Então, esfuma, 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 quando cansar, esfuma de novo e vai esfumando, para deixar o olhar bem bonito e sem nenhuma marcação, do jeito que a gente gosta. E aí, quando você já cansar de esfumar, você vem, pega outro marronzinho e vamos fazer uma nova marcação no olhar. No cantinho externo, com algumas batidinhas, a aplicação, você vai aplicando somente no cantinho externo, aplica do outro lado também, sobe um pouquinho no finalzinho do olhar e, claro, a gente faz um novo esfumado para unir as duas marcações, para unir as duas sombras. E aí, volta esfumando. E agora, para deixar a nossa pálpebra com um efeito iluminado, eu vou utilizar essa sombra da Playboy, um rosê, e vou aplicando no centro da pálpebra móvel, do cantinho ao meio, dando algumas batidinhas para deixar um efeito bem iluminado e o pincel está molhado. Finalizando, claro que não pode faltar a nossa sobrancelha, então pinteio ela com esse pincel escovinha da Dylos. E, claro, amo de paixão a minha paletinha de sobrancelha da Vult. Então, faço a misturinha daqueles dois marronzinhos, corrijo a minha sobrancelha, faço o contorno dela, depois limpo com haste flexível e já tenho um vídeo ensinando aqui no canal, vou deixar o e-card aqui em cima, para quem quiser conferir. Faço o processo nas duas sobrancelhas e tá pronto. E após corrigir a sobrancelha, nós vamos iluminar abaixo da sobrancelha, para deixar o olhar mais bonito. Eu aplico essa sombra opaca, branca, e aplico abaixo da sobrancelha, fazendo o contorno dela e vou dando algumas batidinhas para esfumar com o dedo mesmo. Depois, vamos fazer o contorno do nosso rosto. E aí, eu aplico sempre abaixo desse ossinho na bochecha, faço o contorno abaixo, nesse ossinho no ossinho do lado do queixo, aplico na testa, faço o contorno no nariz e devolvo os contornos do nosso rosto. Aplico sempre o blush para dar aquele ar de saúde e, claro, vamos fazer o contorno delineado. Eu amo esse da Vivay em gel. Então, faço um contorninho simples mesmo. E depois que eu fizer esse contorninho, nós vamos pegar aquele marrom mais escuro que nós fizemos ou o esfumado do cantinho externo e vamos aplicar rente aos cílios inferiores. Abaixo da linha d'água, esfuma e vai fazendo a marcação. Finalizou esse passo, vamos aplicar o batom. O que eu estou utilizando é o Amor Lida aqui em Dia Cibernice, o batom líquido mate. Ele é lindo demais e fica bem sequinho, deixa a pele com efeito lindo. E agora, vamos iluminar com iluminador da Dylos. Eu amo esse iluminador. Aplico acima do blush, gosto de aplicar no nariz, acima dos lábios, no queixo, onde eu faço iluminado com corretivo. E, claro, aplica bastante máscara de cílios para que fique com aquele olhar do poder. E agora, a nossa make já está pronta. Então, amores, agora é a hora de cuidar das nossas madeixas. Meu cabelo estava extremamente oleoso, então, penteei o cabelo. E agora, para tirar a oleosidade, estou aplicando o meu queridinho da vida, que é o shampoo a seco, que eu acho que eu já não vou mais sem. Ele só corre muito, muito, muito a gente na hora de montar. Porque a gente precisa sair no tempo de lavar o cabelo. Então, apliquei o cabelo, massagei para tirar a oleosidade. E agora, nós vamos fazer um topete. Vou separar a franja, desfio o cabelo, eu dou aquela desfiada básica. Pentei levemente, só para alinhar os fios. E agora, a gente coloca a esponjinha para dar volume no topete. Pentei, é só para alinhar, ajustar, arrumar da forma que você achar melhor. E agora, é só prender. Eu prendi com um elástico transparente, para não mostrar atrás. Ajustei. E agora, eu vou aplicar um spray fixador, que eu estou utilizando da Karina, fixação normal. Aplico no cabelo. E agora, vamos fazer cachos, para dar outra aparência para o cabelo. Eu já fiz, como vocês já sabem, eu faço cacho com a chapinha mesmo. E já tem um vídeo no canal ensinando a fazer. Eu vou deixar o e-card aqui em cima, para quem quiser conferir. Então, eu faço esse processo no cabelo inteiro. E o nosso penteado já está finalizado. 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 E o nosso penteado já está finalizada. E o nosso penteado já está finalizado. Amor, e se gostaram desse vídeo, não deixa de clicar em gostei Pra eu saber que vocês gostou e produzir mais conteúdos desse tipo Quem é novo por aqui, seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo Aproveita, se inscreva no canal e não deixe de tocar no sininho pra ativar as notificações, tá? Pra você não perder nenhum vídeo que eu liberar Porque aí quando eu liberar um vídeo, você recebe em primeira mão e consegue assistir, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais, facebook.com.br, no meu Instagram, que é pamis.silva E eu desejo um grande beijão no coração de todo mundo e até o próximo vídeo Tchau!